O Museu da Pelada está aqui hoje em Ipanema, Bar do Zeca, que é o nosso pointe aqui no Rio de Janeiro, Zeca Futebol Clube, Zeca Bar Futebol Clube, e hoje o nosso convidado especialíssimo, é um que a gente olha, demorou para marcar com ele pra caramba, hein? Não foi por causa dele não, foi por nossa causa que a gente sempre enrolado, mas graças a Deus nós estamos hoje aqui com o Osíris. Vai explicar pra gente, entre outras coisas, se ele é cruzeiro ou se ele é portaleza, porque ele tem uma admiração muito grande pelos dois, não é mesmo, Osíris? Estive lá dois anos, fui bicampeão, joguei com vários jogadores, bons jogadores. Lulinha, Loro, Pedro Basílio, Osíris e Bauer, um que veio do Fluminense, chinesinho Hamilton Melo do Cinho, o ponta-diretor era o Haroldo ou Hamilton Rocha, depois veio pro Guarani de Campinas, o Marciano ou o Bejoka e o Geraldino, eu joguei um tempo com o Marciano e depois joguei um tempo com o Bejoka, o Bejoka foi o rei de Fortaleza. Foi o Flamengo depois? Isso, aí do Fortaleza, no jogo contra o Cruzeiro lá, que eu jogava Pedro Paulo, que o Stank, ele tinha o Marciano do Cruzeiro, eu tive a felicidade de fazer o gol, e o Sr. José Moreno mandou alguém ficar de olho nesse garoto, aí, felizmente, eu fui vendido pro Cruzeiro. E no Cruzeiro, eu fiz minha história, entendeu? Eu fui campeão da Libertadores, fui bicampeão mineiro, entendeu? Então, eu joguei com aquela esfera toda de Diceo Lopes, Palinha, Joãozinho, sabe, Roberto Batata, e, realmente, o Cruzeiro fez história naquela época. Eu comecei com 11 anos, 12 anos, né, jogando pelada por ali. Começou no Jardim Botânico, que eu morava ali na Balona Oliveira Castro, foi num condomínio, no Caxinguelê, então, depois, com uma certa idade, meu pai se mudou pra Botafogo, aí, eu joguei salão, comecei a jogar salão no Carioca, aí, jogava no Imperador, joguei futebol de praia no Rio Negro, joguei futebol de praia aqui no Royal, que é um time da Cruzada, jogava eu, Jaime, Padilho, e joguei, sabe, eu era apaixonado por pelada. Por isso, eu sempre, eu falei, um dia, não, eu vou dar uma entrevista pro professor da pelada, porque isso tem tudo a ver com a minha carreira, com a minha vida. Eu, até hoje, gosto de jogar minhas peladas, e eu sou apaixonado, porque os meus maiores ídolos nunca foi Pelé, nunca foi Garrincha, nunca foi Didier. Era o Osmar lá do Balança, era o Serginho, era o Aloysio. Esses jogadores eu via com 10, 9 anos, jogando naqueles festivais que tinham antigamente no condomínio, que o pessoal armava 10 times, e tinha um troféu, começava de manhã e terminava tarde. Então, eu era fanático por bola, eu via esses caras jogando, eu falei, mais um dia, eu vou pegar um pouquinho de cada um, e graças a Deus eu tive resultado na minha carreira, todos os cruz que eu passei, eu consegui ser campeão, e eu espero, entendeu? Que Deus me dê saúde pra ele continuar jogando minhas peladas. E como é que o seu primeiro time? O primeiro teste que eu fiz foi no Botafogo. Aí o Neca, que tem um olho clínico, sempre teve um olho clínico pra garoto, bom de bola, que é uma coisa impressionante, tanto é que a safra dele foi ótima, foi Galdino, foi Osmar Guarnelli, foi Nilson Dias, foi Ney Dias. E eu fiquei treinando, eu passei no teste, e todo final do ano ele levava uma garotada pra jornal severiano. Eu falei, eu vou ter que estar nessa, porque eu morava na Alburo Ramos, né? E aí eu tomava café, almoçava, jantava no Clule, isso já deu um alívio na contabilidade do meu pai, entendeu? Então o que acontece? E era ultimaço o time do Botafogo. Aí foi o meu começo, né? Foi a minha base. E dali aí eu já lanchei, fui pro River do Piauí, fui campeão, passei na ponta do acento. O pai jogou com o River do Piauí? Jogou com cima, não? Não, eu joguei com o Paulo Schock, o Paulo Schock era treinador e jogador do River na época. E o time do Tiradentes tinha o Toinho, tinha o Murilo, o Gorgão Flamengo, tinha o Tinteiro. Tinha o Caio Cambalhota, eu fui campeão em cima do Caio Cambalhota e em cima desse Timárcio. River de quem? River de Tiradentes, afinal, aí nós fomos campeões. Porque o Paulo Schock tinha um detalhe, o Paulo Schock era treinador e jogava. E ele falava pra mim, eu falava pra mim assim, eles, eu vou, cada um faz o que tem que fazer. Eu vou entregar pra mão daquele ali, que tinha o Jesus Cristo, nosso bestiário. Eu vou entregar na mão daquele ali, que eu vou, vamos entrar no campo e o resultado que nos importa é ganhar. E ser campeão. E aí, o que deu outro? Fomos pra dentro de campo, contra o Tiradentes, arrebentamos com eles. Aí fomos campeões, né? Aí dali, o Fortaleza Sport, Santa Cruz, aí, foi meu amor. Aí você primeiro foi pro Fortaleza? Aí eu fui pro Fortaleza, por quê? Porque eu tinha um terceiro do Rio, que era meu fã. Esse cara compa armas dentro. E ele era gerente de banco, lá no Piauí, foi transferido pra Fortaleza e chegou lá, um dia lá na concentração e falou, Osiris, o que eu gostava muito é que você fosse pro Fortaleza. Tem que o Sport tá interessado, Santa Cruz tá interessado, outros clubes tá interessado, mas eu gostaria que você fosse pro Fortaleza. Aí eu acabei, vindo no papo dele, me dei bem. Fui pro Fortaleza, foi vique campeão cearense. O Zezé Moreira, num jogo contra o Cruzeiro, que tinha a costão, Pedro Paulo, né, no auge. Aí eu consegui fazer um gol, nós ganhamos um jogo de 1 a 0, e o Zezé Moreira mandou que o empresário, o goleiro, ficasse de olho em mim. Aí, nesse lance, o Cruzeiro me comprou. Aí eu fui pro lugar do Perfumo, eu nem sabia, porque o Perfumo foi pra Argentina e eu tava indo pro lugar do Perfumo. Então, verdade importante nessa minha ida, quando eu cheguei no aeroporto lá no Galeão, quem tava engraxando o sapato naquelas engraxarias que tinha antigamente no aeroporto? Fontana. Aí eu tô passando, o Fontana me chamou, ó. Ô garoto, aí eu olhei pra ele, pô, ele sabia que era o Fontana, ele lá em cima, ele falava, você tá indo pro Cruzeiro, né? Aí eu falei, parece. Aí ele falou assim, você vai pro lugar de um cara que foi ídolo no futebol argentino, que é o Perfumo. Eu falei assim, você vai tranquilo, se você foi comprado e indicado pelo seu Zezé Moreira, uma hora a chance vai aparecer. E aquilo ficou na minha mente. Quando eu cheguei pra Belo Horizonte, eu cheguei, treinei, fiz os exames todos, médico lá. Eu falei, pô, já que eu treinava no Pantatal, minha oportunidade vai chegar. Aí na hora que ele me botou, eu arremei. Mas quanto tempo foi isso? Quem era o titular? O titular era o Moraes e Darcy Menezes. Entendeu? Aí eu fui, fui, teve um jogo lá, aí o pai me colocou, eu fui impreparado, eu gravei aquelas palavras do Fontana. Eu tinha que me preparar, que é a minha oportunidade de chegar. Fui campeão da Libertadores, fiz campeão mundial. Aí teve a Libertadores de 77, que nós íamos ser bicampeões. Aí teve um amistoso de manhã no Mineral, eu machuquei o joelho, aí eu machuquei, tive que fazer uma cirurgia. Antigamente não tinha a teoscopia, era uma cirurgia de ministro. Eu fiquei um ano parado, tentaram me internar na Toca da Raposa. Fiquei dois meses internado lá pra dar um tratamento pra ver se eu conseguia jogar, mas não consegui. Entendeu? E nesse meio termo, chegava treinador que não me conhecia, por que o Rosiris tá fazendo um trabalho separadamente? Não tá junto com o grupo. Aí o médico era obrigado a dar meu histórico clínico. O Rosiris operou o ministro, mas ele tá jogando em alta intensidade. Isso não afetou a qualidade técnica dele. Então era pro treinador chegar e botar pra jogar. Aí o que o treinador fazia? Ah, não, então tá bom, Jacuzzi tá com esse problema, não faz trabalhar junto com o grupo, eu vou. Aí vi o Bahia, eu falei, eu vou pro Bahia. Chegava lá no Bahia, eu arrebentava e voltava pro Cruzeiro. Aí mesma coisa, chegava treinador que me conhecia, eu ficava um ano jogando. Aí chegava um treinador que não me conhecia, ia pro Operário, fui campeão com o Castilho lá. Campeão no Operário. E aí eu ia chegar? Voltei novamente pro Cruzeiro, aí ficava jogando no Cruzeiro. Chegava um treinador que não me conhecia, aí queria correr 5, 8 quilômetros, eu não conseguia correr 5, 9 quilômetros. Corria 12. Mas eu jogava, mano. O cara tem que jogar, eu não entendo isso. Até hoje eu fico... Aí eu saí emprestado, pra trás do INS, pro Marinara. Então eu rodei em vários clubes de futebol brasileiro e todos eles eu tive reto. Esse dia foi quando o Cruzeiro entrou em campo, pegou a seleção da Colômbia, arrebentou com a seleção da Colômbia. Jairzinho, Edisseu Lopes, Palinha, Zé Carlos, Joãozinho, Raul, Vanderlei, Piazza, capitão da Copa de 70. Osíris, Nelinho e Moraes. Tinha um detalhe importante, eu gostava de jogar com o Piazza, porque o Piazza, ele foi campeão do mundo de 70 com o Barcelona. Então quem armava o time era eu lá de trás. Então quando o time adversário percebia que não era o Piazza que estava armando, aí já estava 2 a 0. O Jairzinho, numa fase maravilhosa, quando teve no Cruzeiro, quando chegou da França, o Jair arrebentou lá no Cruzeiro. Esse aqui, pra mim, foi um monstro, Joãozinho. E o Edisseu Lopes, pra mim, eu vou te falar, é um dos maiores camisadestos que eu vi jogar. Se você ver o que tu passou aqui nessa parte do Pia, olha só, depois da Libertadores veio o Mundial de Clúves. Veio o Mundial de Clúves. Aqui, olha... Tu passou aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Ela é gelo puro. Eu vou contar uma história que pouca gente sabe. Nesse jogo, eu tinha comprado na Emunique, na Alemanha, um par de chuteira. Eu saí pra passear em Emunique, aí eu vi uma chuteira curva. Porra, bonita! Entrei e comprei. Nós ficamos lá uns 15 dias antes do jogo. Aí, cheguei no vestiário, coloquei a chuteira do lado, aí eu tô olhando pro Jair, pro Palinha, pro Joãozinho, aí eu tô perguntando pra ele, cara, o campo vai ficar assim? Gelo puro, que nem finguinho consegue aterrissar? Aí eles falam, não, quando chegar perto do jogo, eles vão ligar o aquecedor e vão levar a camada de neve pras laterais. Aí, o garoto, eu acreditei. Aí, o Jair Pascasso, o Ropeiro, veio com umas travazinhas, bonitinhas até, né? Oferecendo pros caras, ninguém quis. Então, eu falei, pô, bota a minha chuteira aí. A chuteira bonita? Aí, eu botei a chuteira. A chuteira rolei, ficou bonito. Aí, quando eu desembolhei a chuteira pra aquecer, quando eu subi as caras pra entrar a campo, aí eu levei os corregão cair. Aí, eu subi, eu cheguei atrasado, eu tenho uma foto lá em casa, inclusive, eu não sei se tá aqui nos meus álbuns. Uma foto, eu sou o último a chegar pra ter que ir lá pro Lime Nacional. No João Saldanha, aí nesse jogo eu fiquei em pé. O único que se estabilizou foi eu. Tomamos um gol e puro erro, um escorregão, né? Aí eu fiquei em pé, ganhei a maior nota do jogo, aí 8 e meia. A minha maior nota do jogo foi a minha. E esse álbum aqui, olha só quanta coisa legal aqui, ó. Aqui, o Streaker. Olha aí. Vamos lá na Espanha. E o Streaker, ele era bravo mesmo? É, nada. Ele só era uma moça. É? É, tenho saudade dele. Quando eu cheguei no Cruzeiro, eu fui capitão no time dele. E vou te contar outra história. Decisão da Taça Minas Gerais, Mineirão lotado. Quase 100 mil pessoas. 0 a 0, vamos pros pênaltis. Quem tinha treinado os pênaltis, 5 jogadores, eu tava na segunda bateria. Se empatasse os 5, seria os 5 da segunda bateria. Terminou o jogo pênaltis. O Mauro Madureira, que tava selecionado pra bater. Eu tô sentado no túnel, eu tô vendo o Mauro Madureira conversando com o Streaker. E o Streaker gesticulando, como coisa que tava dando uns porros nele. Quando o Mauro veio na minha direção, ele alegou que o tornozelo dele, que tinha subido uma atuação no tornozelo. E pra ele falar a verdade, que eu não tinha estabilidade emocional pra bater o Santos, ele tentou conversar com o Streaker. Falando que tinha torcido o tornozelo, e o Streaker vendo o tornozelo do Mauro, tudo desenhado, bonitinho. Aí o Mauro passou. Eu falei, o que que houve, Mauro? Pô, tô sentindo o tornozelo. Eu falei, ah Mauro, que conversa finada. Aí ele me chamou. Cozinhos! Ricardo! Você que vai bater a última... Eu falei, seu Streaker... Tá com medo? Não, eu vou bater. Pô, que eu ia explicar isso pra ele. Pô, seu Streaker bateu na segunda bateria. Ah! Tu que vai bater? Eu falei, tá bom. Rapaz... Éder correu, bateu... Você fica torcendo pra não chegar pra ver, né? Olha só! Éder correu, bateu... Raul... Aí eu fui bater. O João Leite, Sérgio... Quando o João Leite abriu os braços... O gol parecia gol de salão. Eu corri pra bola... Eu baixei a cabeça e bati... Sorte minha pra ter uma foto pra cá... Eu bati de trivela... Ela fez uma curva... O João... Tem uma foto... O João Leite pulando... E a bola passando... Pusquindo a chuteira dele. Ele ainda tentou no reflexo... Esticar a perna, a bola é troca. Eu fui uma semana saindo no estado de Minas. Então tem que acreditar... E você tem que confiar naquilo que você faz. Conta como é que era seu estilo cabeludão... Porque eu fui pro Nordeste... Aí o que aconteceu? Aí eu falei... Pô, o brasileiro falou assim... Gente, pô, tu tem uma cara muito de bonzinho... Pra zagueiro? É, pra zagueiro. Pô, aí aqui o couro come. Eu falei... O que é que eu faço o quê? Entra armado? Aí ele falou assim... Não, pô, deixa a barba crescer... Deixa o cabelo crescer, moro... E porra, porque aqui... Tu vai no interior... Pô, não vai comer. Eu falei... Pô, é mesmo? Aí eu falei... Então vou ter que fazer o estilo cancacena. Aí eu falei... Vou deixar a barba crescer e tudo... E... Seguiu... Seguiu a história. Agora esse foi pro Fortaleza Marciano... Foi pro Flamengo também? Isso também. Jogou comigo no... O Marciano teve uma passagem boa pelo Fortaleza. Depois... Aí o Bejoca... Entendeu? O Haroldo, ponta-direita... O Pedro Basile depois de vir pro Botafogo... Mas eu falei pro Pedro Basile... 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 Você vai pro Botafogo... Você não... Não entra na história de treinador... Querendo botar lateral-direita... Que você é um... Que tem uma boa velocidade... Meu amigo... Aí o treinador do Botafogo, que eu não sei na época quem era... Botou ele pra... Conta o Fluminense... De lateral-direita... Aí eu fui no Maracanã ver o jogo... Meu amigo... Fui no Maracanã... Meu irmão, o Lula, pegou ele... Botou ele sentado umas dez vezes... O Lula pro Botafogo do Fluminense... Aí aconteceu... A torcida começou a vaiá-lo... Não caiu nas graças da torcida... Porque jogava muito Pedro Basile... Entendeu? Se queimou porque... Foi fazer uma... Foi... Foi querer... Agradar o treinador... Jogar numa posição que não era dele... É... Esse é o... Esse é o perigo... O Orlando Fantoni... Ele tinha um... Ele tinha um detalhe muito importante... Assim... Ele era muito carinhoso... Então ele gostava de uma cachorrinha... E teve um jogo contra o Santos... Ele lá... Ele... Ele trouxe o Ailton do esporte... Aí o que aconteceu... Ele tava deu pra colocar o Alito pra jogar... Aquele... Aquele... Aquele ditado, né... O treinador contra o contrato com o jogador... Ele bateu essa oportunidade de jogar... Aconteceu comigo no Cruzeiro... Com o Sônia Zé Moreira... Aí aconteceu com o Ailton no Cruzeiro... Também com o Orlando Fantoni... Aí o Sô Orlando fez um coletivo... Tirou o ponta do time de baixo... Entendeu? Por quê? Ele falava pra mim que eu era um lateral esquerdo... Eu tinha tudo pra ser lateral esquerdo... Alto... Perna grossa... Boa velocidade... Conversa... Aí, pô... O treinamento foi tudo bom... O treinamento eu acorrei... Cruzei... Porque o time reserva tava sem o ponta... Aí fomos pra São Paulo... O Murubi lotado... E eu tinha essa mania de todo domingo... Antes do... Tipo café... Levantar cedo... Pegar o jornal... Pra saber quem eu ia marcar... Eu tô vendo a escalação na Gazeta... Que... O Santos ia jogar o ataque do Santos... Serginho... É... Serginho Chulapa e João Paulo... Eu falei... Pô... Esse Serginho deve ser um jogador de meio campo ali... Fechando o meio... Ah... Nunca um ponto aberto e um velocista... Aí fomos pro jogo... Chegou no jogo... Aí o Pepe tá gritando com ele... Pra ele fechar o meio... Pra me dar espaço... Aí eu fui... Cruzei a bola... Chutei no gol... Aí teve um lance que eu cruzei... O Vicente Zanheiro... O Vicente Cabeçou nas minhas costas... E esse neguinho... Parecia um raio... Era um pontinha sem pescoço... Com a batatinha de perna... Parecia aquela batatinha inglesa... Corria que nem um cão... Meia arriada... O neguinho... Brilhava que nem um sapato... Engrachado com um linguete... Ele brilhava tanto... Que uma vez... Que ele refletou... Quando batia nele... Chegava a brilhar... Ele ganhou essa bola na corrida... Eu tô ouvindo... Lá da... Do ataque do Santos... Atrás dele... Não conseguia emparelhar com ele... Pô... Como é que eu ia emparelhar com ele? Esperando com o Ailton... Esse zagueiro do Orlando... Falta um troço na época... Pra... Do Cruzeiro... Me cobrir... Quando o lateral esquerdo... Se sai... Toma nas costas... Quem cobre é o Barro Zagueiro... É... Aí acontece... Ele tá entrando pra dentro da área... Aí eu... Falei... Vou dar o carrinho... É a última alternativa... Dele o carrinho... E o neguinho escorregava... Porque ele tava banhado... Daquele óleo... Que ele massageava naquela época... Ele conseguiu pular... Aí eu... Aí eu dei um soco nele... Quando eu dei um soco nele... Aí eu... Acho que o Arnaldo César... Foi ele que tava pitando... Veio com aquele... Na ponta dos pés... E... Me deu um vermelho... 20 minutos de jogo... Aí quando eu tô saindo assim... Eu tô saindo, né... Abelhando o campo assim... Andando contando... Batendo pau... Mas eu queria ser maravilhoso pra ele... Contando esse aspecto... De marcar um ponto à direita... Velocista... Dizem que o Falcão... Que... Que inventou a lambretinha... É... E eu dava... Essa lambretinha... Com 10 anos de idade... O meu apelido ali na Jardim Botânia... Quando eu era no Carioca... Era o Zilis Lambretinha... Ah é? É... E o Falcão veio com essa história... Que ele que dava lambretinha... Então... Poxa... E eu tenho provas pra isso... Tem o Eliezer... Que conhece a minha vida... O histórico todo... Lendo futebol... De pelada... Então... Essa lambretinha... Eu dava com 10, 11 anos... Era a minha jogada... A minha jogada principal... Era essa lambretinha... Que o Falcão diz que foi ele que inventou... O que... A minha jogada... É... É... Que o... A minha jogada... Que o qual... A minha jogada... É muito interessante...